Eu só queria dizer boa noite pra todo mundo que veio aqui pra live. Eu expliquei ali pro Luiz que eu não estou usando o meu relógio, porque ele é pra contar meus passos e eu tava falando um oizinho logo no começo pro bandeira, porque eu dei muita risada de você falar ali que você não sabe nada do verbo to be, é o demons in your brain que tá falando isso pra você. Então assim, hoje o que eu tava explicando pra vocês, quem tá no Instagram ouviu tudo, mas eu vou tentar resumir aqui, é que pra mim o mais importante é sempre que os meus alunos, no caso de vocês, a questão dessa aula, entendam o que está por trás daquele mecanismo linguístico, daquela estrutura, enfim. E por isso que hoje eu quero trazer essa aula que eu chamo de rolística inteira abordando o verbo to be. Porque normalmente na escola ele é o primeiro assunto que a gente começa a aprender, só que a gente aprende, né, I am, you are, he is, mas hoje eu vou trazer simplesmente tudo no inglês que usa o verbo to be, que tem a ver com o verbo to be, pra vocês entenderem os diferentes usos, como ele funciona, pra conforme vocês forem estudando e se deparando com ele, vocês... Ah, já vi isso aqui, a Laís já falou. E é muito importante entender, porque assim, quando eu preparo aulas pros meus alunos, os meus cursos, eu nunca começo pelo verbo to be, porque eu não acho que é a primeira coisa que você tem que aprender, eu acho que a primeira coisa que você tem que aprender é como o inglês funciona, a fonética é a fonologia, comportamento estrutural, a sintaxe, é sempre assim que eu abordo as minhas aulas iniciais, tanto que a nossa aula 2 aqui do nosso curso do YouTube, ela é o Soltando a Língua, ela fala sobre o comportamento fonético e fonológico da língua inglesa, então se você não assistiu essa aula, vai lá maratonar, porque a gente já tá na aula, acho que é essa aula 6, da nossa série de aulas que começou lá no dia 7 de abril. Então, basicamente, desculpem aí pelos 10 minutos mudos, eu acho que eu vou até colocar no título depois, os 10 primeiros minutos estão mudos, pra que as pessoas que assistam depois ficam assim, gente, cadê o som dessa live? Mas é isso, e se você estiver assistindo em casa o que eu tava falando no começo, ah, gravou, eu não assisti ao vivo, deixa suas dúvidas no comentário, quem tá ao vivo pode deixar as dúvidas no final da aula, vocês vão perguntando aí no chat, eu volto e vou respondendo vocês se surgirem perguntas, beleza? Já compartilha com a sua galera do inglês, com seus grupos do WhatsApp, porque é muito, muito importante essa divulgação do meu trabalho, beleza? Então vamos lá, vamos correr aqui, porque, né, pessoa, problemas de áudio... É isso, então, tudo que você precisa saber sobre o verbo to be, vou passar o conteúdo pra vocês, e aí a gente tem o nosso plantão de dúvidas, que são aqueles minutos finais em que vocês podem tirar as dúvidas e também compartilharem comigo o que foi de mais legal, mais importante que vocês aprenderam nessa aula, na jornada de vocês. Beleza, primeiro, as formas do verbo to be. Essas são as únicas formas que existem, que é o am, is, are, was, were, been e been, tá? Essas duas últimas, um é been e a outra é been, você nasaliza aqui um pouquinho, tá? Então, são os únicos formatos que existem, eu vou falar individualmente de cada um deles na aula de hoje e dos vários usos em que contexto eles aparecem, estruturas e tudo mais, tá bom? Então, depois, não se preocupem de estar copiando isso, foca mesmo na explicação, porque eu compartilho esses slides junto com o link da videoaula lá dentro do Telegram, é só você acessar t.me barra menina viajei, o Silvana, o pessoal da equipe vai colocar aí pra vocês no chat o link e daí é só vocês acessarem lá que o material de apoio de todas as aulas tá lá dentro, inclusive tá o roteiro de estudos, tá lá dentro, o roteiro sugestivo, o roteiro template, o seu diário de progresso pra você poder realmente de maneira concreta track your performance, ver como é que você tá indo, tudo isso tá lá dentro do Telegram disponível pra vocês, beleza? Então, vamos lá. To be, uma coisa super especial sobre o to be que já vai de cara é que ele é auxiliar dele mesmo, por quê? Na aula passada, a gente tava falando de quem? Do, do, das, do, did, que são, a gente tava falando de passado, presente e futuro e do will, né? Esqueci de incluí-lo, mas a gente tava falando do presente, passado e futuro e nessas estruturas os auxiliares, o auxiliar, na verdade, é o verbo to do, só que ele varia na versão dele do, das pra terceira pessoa do singular, did pro passado e no futuro a gente tem um will, daí já não é o auxiliar simples de futuro, não é o do, ele é o will. Então, nós temos o verbo to do, que ele funciona como verbo auxiliar pros tempos presentes, mas o to be não precisa do verbo to do, ele auxilia ele mesmo. Então, quer dizer que quando a gente vai fazer perguntas, a gente já vai ver daqui a pouco ou vai fazer respostas, a gente não usa do, does, don't, doesn't, did, didn't, nada disso com esse verbo, tá? Beleza, já vamos direto aqui pras nossas tabelas. No presente simples, o simple present, o verbo to be em inglês, ele tanto significa expressa as ideias de ser, de existir, de ser, como de estar, tá? Porque no português a gente diferencia dizer, por exemplo, você é bonita e você está bonita, tá? Não quer dizer que porque você está bonita você não é bonita, mas são expressões de ideias completamente diferentes. Alguém que é, tá na essência, é parte da pessoa. Pode estar descabelada, pode estar de qualquer jeito que é bonita. Agora, estar bonita é porque naquele momento, do jeito que tá arrumado, está bonita. Isso pode ser não só pra pessoas, pode ser pra uma casa, uma sala. Vamos dizer, olha, sua sala de TV é bonita, porque ela é sempre bonita, não importa. Ela está bonita, porque você arrumou ela e agora ela tá bonita. E se você manter assim, ela se torna bonita, então ela vai ser bonita sempre. Enfim, a gente tem essa diferença no português. No inglês, essa diferença é dada por contexto, tá? Não existe uma diferenciação na escrita ou na pronúncia. É só o verbo to be no formato que a gente olhou aqui. ou am, is, are, se é o presente, was, were, se é o passado, being, se é participio passado e being, se a gente tá falando do gerúndio, né? O ing. Então, ele só tem esses formatos. E vamos olhar aqui então pro presente. Se eu estou fazendo um statement, o que é um statement? Uma declaração, uma frase afirmativa. I am an engineer. Oh, sorry guys. So, I am an engineer. Significa o quê? Eu sou um engenheiro. Lembrando também um detalhe aí gramatical. Profissões em inglês, a gente sempre acrescenta o artigo indefinido antes da profissão. Então, se você é professor, I am a teacher. Ou a teacher. Se você quiser ser enfático, I am a teacher. Daí você pode falar como a também. Ou I am a doctor. Or a doctor. Então, sempre que você tiver a profissão, coloca um artigo indefinido a ou an, dependendo do som que vem na frente, tá? Se vai ser som de vogal, como engineer, eu vou ter an. Se for um som de consoante, como em teacher, eu vou ter a. I am a teacher. Ou ali, ó, student. É um som de consoante. Então, a student. Ok? Então, toda vez que você ocupa uma posição, você vai ter esse artigo, por isso que ele tá aí. A gente não traduz ele. Eu não vou traduzir como eu sou um engenheiro. Não. Eu sou engenheira. Eu sou engenheiro. I am an engineer. Ok? So, I am seria a forma afirmativa. Aí, pra fazer a negativa, eu simplesmente acrescento not. I am not an engineer. Pra quem é mais avançado e tá participando dessa aula, fala, Ai, já sei isso, senhor. Calma. Você vai se surpreender com a aula de hoje, que na aula de hoje tem até memes, tá? Então, cola aí que essa é uma revisão, justamente pra que a coisa fique automatizada, porque tem muito aluno que chega no nível B1, B2, C1, C2, que se atrapalha com o verbo to be. Mesmo a pessoa sendo avançada, mesmo ela sendo intermediate, up intermediate, ela se enrola toda. Então, vamos aproveitar esse momento pra revisar. Então, eu tenho isso. E se você tá saindo do zero, essa é a sua chance de entender esse verbo de uma vez por todas. Então, o formato pra primeira pessoa é am. Então, fecha a boca, ó. Am. Deixa eu só mudar aqui pra eu ver o que vocês estão falando. Ok, ok, ok. Então, vamos lá. E na negativa, eu acrescento not. But, pra fazer pergunta, lembra que eu falei lá pra vocês que ele é auxiliar dele mesmo? Ou seja, se eu tivesse fazendo uma pergunta com outro verbo que não é o to be, tem os modais também, a gente vai ter uma aula de modal mais pra frente. Mas tô falando de todos os outros verbos que não são os verbos modais, tá? A gente vai usar o do pro presente. Então, se eu falo assim, você gosta de chocolate? Do you like chocolate? Eu gosto de chocolate. Do I like chocolate? Agora, aqui, como o verbo to be, ele é auxiliar dele mesmo, não tem do. Eu só tiro ele, olha a frase, olha pra frase afirmativa. I am an engineer. Em vez de eu falar I am, eu inverto e falo am I? E o resto da frase é igual. Am I an engineer? Ah, perdi a memória, eu sou engenheiro, hã? Am I an engineer? Ok? E pra fazer a resposta, o que a gente chama de short answers, respostas curtas, Com o do, a gente tem o quê? Yes, I do. No, I don't. Pro, o verbo to be, yes, you are. Sim, você é. No, you are not. A gente já vai falar das formas contraídas, tá? Mas aqui, eu tenho a forma extensa. Então, yes, I am. No, I am not. Então, a gente tem essa variação. Olha lá. You are, pro you, a gente vai ter o are. Então, pro I, eu tenho o am, pro you, eu tenho o are. You are a student. Você é um estudante. Você é estudante. Você é aluno. You are not a student. Você não é estudante. Aí, you are a student, eu inverto pra fazer a pergunta. Are you a student? Simples like that. Simples like that é ótimo. Simples assim. Não precisa fazer nada com a frase. Você só troca o sujeito com o verbo ali. Yes, I am. No, I am not. Pro he, pro she e pro it, eu vou ter o is. Então, his, um som de Z, quando eu vou grudar com uma vogal na frente. Esse S tem, tá? He's in the room. He's in the room. Ele tá no quarto, na sala, enfim, num ambiente de quatro paredes. He's in the room. He is not in the room. Is he in the room? Yes, he is. No, he is not. Mesma coisa ali. She is my mother. She's not my mother. Is she my mother? Yes, she is. No, she's not. It is a cat. É um gato. Esse it is, esse it, ele não tem tradução. É porque a gente não vai jogar o verbo to be sozinho. É. Que nem a gente tem em português com sujeito indeterminado. É um gato. Na verdade, aí é um sujeito oculto. Porque você tá numa situação em que você tá ali. Isso aqui que eu tô vendo é um gato. Ah, é um gato. É o quê? Aquilo ali é um gato. That is a cat. Então, aqui no inglês a gente não tem isso. A gente vai fazer it is a cat. Existe o that is a cat. Aquilo ali é um gato, né? Mas no caso aqui eu tô dizendo. Se você vai falar é um gato. O que tava fazendo o barulho? Ah, é um gato. It's a cat. It is a cat. It is not a cat. Tá vendo? Mantenha a estrutura da afirmativa sempre. Na negativa eu só acrescento not. E na pergunta eu inverto. Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. Ó, idêntico pra todos. Não tem assim a diferença aqui. De am foi pra are. De are foi pra is. E agora vamos pros plurais. Que eu tenho we e they. E o you, ele serve tanto no singular quanto no plural. E aliás, eu vou gravar um vídeo pro Instagram. que eu preciso compartilhar essa fofoca nas minhas pesquisas pra garantir que eu não ia esquecer nada nessa aula. Eu encontrei lá umas coisas antigas, um pessoal discutindo, nativos discutindo aqui nos Estados Unidos. Porque aparentemente, há uns anos atrás, décadas, enfim, o you, ele era considerado uma palavra do plural sempre. E nunca do singular. Do pro singular, acho que era thou or thy or something like that. É um pronome antigo que não se usa mais. E aí o pessoal brigando na época, quando começou a acontecer esse movimento linguístico pra usar o you, tanto na pessoa do singular, você, quanto na pessoa do plural, vocês. Então isso foi bem interessante. Eu vou pesquisar melhor e compartilhar nos detalhes com vocês como é que foi isso. Mas eu achei umas brigas online, não recentes, tá? De décadas atrás. Não sei nem se chega a ser um século, mas teve essa briga linguística. Enfim, e aí pro plural ali a gente tem nós somos amigos. We are, are que a gente respira, are, mas com aquele R, não é? Aquele R bem forte, gente, bem do interior, da porta, da carne, are. We are friends. E they are dentists. Deveria estar no plural ali, tá? Faltou um S. Depois eu arrumo isso antes de postar pra vocês. Não me passou isso daí. Mas é isso, tá bom? Então, formatos pra primeira pessoa, I am. Segunda pessoa, you are. He, she, it. São as terceiras pessoas do singular. Is, we are, primeira pessoa do plural, nós. You are, vocês são. E they are. O you não ficou listado de novo porque não tem necessidade. A estrutura é a mesma. Beleza. Vamos olhar aqui, então. E aqui, eu coloquei só o da negativa pra vocês do passado e não pus o do presente. Mas eu faço aqui a pedido. Quando você vai fazer abreviado, você vai colocar o I. Deixa eu colocar aqui no chat e depois eu altero o slide pra quem for assistir a aula depois, tá? Eu vou colocar Y com apóstrofo e o M. So, I'm an engineer. Deixa eu... Engineer. I'm an engineer. Se eu quero falar na negativa, abreviado, I'm not an engineer. Colocando aqui pra vocês. Gente, esse teclado tá apagado. E eu tenho dificuldade de achar as letras nele. Ok, achei aqui. I'm not an engineer. Então, pra abreviação da primeira pessoa, I am, olhem aí no chat, eu acabei de colocar. Então, a gente tem I'm, I'm e I'm not. Não se preocupem, quando vocês acessarem os slides, vai ter uma página só pra isso, pra vocês revisarem. Depois, pras outras pessoas, eu tenho, pro caso do ar, eu tenho a abreviação de you're, 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 ok? Que é como se fosse you're de seu, sua, you're, pronome possessivo. Essa é a pronúncia. You're a student. You're not a student. Então, eu posso tanto abreviar you're not, you're not, ou eu posso abreviar you aren't. You aren't. E pro is, eu tenho a mesma opção de fazer he's not ou he isn't. Ok? Então, eu vou passar no passado, mas a estrutura é a mesma. O que que vai acontecer? Quando eu contraio, eu tenho tanta opção de contrair o verbo com o sujeito. Então, o primeira pessoa, ele só tem essa opção, na verdade. I'm not. Só essa, não existe outra. Mas pro are e pro is, eu posso tanto contrair a contract com o sujeito e fazer his, que é o i apóstrofo s. Tá aí no chat pra vocês. Então, eu tenho his, not, ou his, a student, his in the room. Ou eu tenho a opção de contrair o not com o i's, que aí vai ficar isn't. A pronúncia com som de z, isn't. Ok? E no caso do are, eu tenho a opção de contrair com o sujeito. We're, we're. There, there. Ok? You're, you're. E aí o not ou aren't. Aren't. So, we aren't, they aren't, you aren't. Então, é isso. Agora, vamos olhar pro passado simples, que são as formas was e were. That's it. Então, eu tenho na afirmativa. I was tired this morning. Então, ai, tava tão cansada hoje de manhã. I was tired this morning. Então, pro i, eu tenho was. Pro you, que é a forma plural, eu tenho were. Desculpa. Pro you, ele sempre é com were. Apesar dali, ele ser você singular. Mas o you é sempre com were. Então, you were very good. Nossa, você foi muito bom. Tipo, alguma coisa que você fez foi muito boa. He was the best in his class. Então, quando eu tenho he, she, it, como o i, aqui no presente, eu tenho am. Mas nos outros tempos, nos outros tempos verbais, pro passado, eu só tenho was e were. Então, o i vai ser com was, o you vai ser sempre com were, he, she, it, com was. E o we, you, they vão ser com were. No caso ali, o you tá aparecendo duas vezes nos exemplos. Uma vez ele tá representando o singular você e na segunda vez o vocês no plural. Então, I was tired this morning. You were very good. He was the best in his class. Nossa, ele era o melhor da sala dele. Ele era. She was late for work. Ela tava atrasada pro trabalho. Ela estava. Então, tá vendo que é uma mistura de ser e estar? Depende do contexto. It was a sunny day. Hoje foi um dia ensolarado. We were at home. Nós estávamos em casa. You were on holiday. Você tava de férias. They were happy with their results. Eles ficaram felizes com o resultado dele. Nossa, Laís, mas você traduziu o verbo to be como ficar. É porque é nesse sentido de estar feliz. Isso porque você ficou feliz, né? Então, você pode traduzir nesse sentido, mas ainda assim é o verbo to be, tá? Que não tem nada a ver com to stay, que é ficar posicionado. Aí eu tenho ali o to be na negativa no passado. Da mesma forma que eu tinha o am not, are not, is not, eu vou ter was not, you were not. I was not tired this morning. You were not crazy. He was not married. She was not famous. It was not hot yesterday. We were not invited. You were not at the party. They were not friends. Agora, o que eu separei pra vocês aqui é como fica isso contraído. Um slide dedicado que, por algum motivo, eu esqueci de colocar o do presente. Mas, was mais o not, a gente vai ter wasn't. Cai esse o, da mesma forma do presente. No presente eu tenho isn't, aren't, mesma coisa. Mantenho o verbo, coloco o n, apóstrofo, cai o o e fica o t. Então, wasn't and weren't. Então, she was not happy to see me. She wasn't happy to see me. The girls weren't happy to see me. Eu coloquei they só pra vocês lembrarem que eu quis usar um sujeito diferente, the girls, mas the girls é plural, they, elas, as meninas. E aqui seria a mesma coisa se fosse no presente. She isn't happy to see me. Eu falaria isn't. Ou, the girls aren't happy to see me. The girls aren't happy to see me. Ok? Então, você tem essas opções aqui. Beleza. Passado simples na interrogativa. Eu tinha afirmativa, eu coloquei ali pra vocês verem como é simples, direto, sem drama. You were late. Você estava atrasado. Pergunta, inverte ali. Were you late? Um... 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 Ok. Puxa. Puxa aqui. Ok. Depois eu arrumo ali pra vocês. She was tired. Was she tired? Então, eu tenho a afirmativa, eu inverto ali. Was she tired? The kids... Botei o they pra você já assimilar que é o pronome eles ou elas. The kids were excited. As crianças estavam super animadas. Were the kids excited? Olha, tudo que eu fiz foi catar o pronome. The kids were e... Were the kids? She was... Was she? You were... Were you? That's it. Simples assim. Não tem segredo, não tem nada, não tem que decorar nada. You're tem o mesmo... Yes. Tem o mesmo som. Maneira? You're de you are abreviado tem o mesmo som de you're, seu. You're. Mesma coisa também o they abreviado com are tem o mesmo som de there de lá. E o mesmo som do there do possessivo. Eles são todos homófonos, tá? Ó, vou colocar aqui pra vocês. There. There. E there. Todos esses três carinhas sem o mesmo som, tá? Eles são homófonos. There, there, there. Não importa. There. So, ok. So, I was weird. Eu fui esquisita. Was I weird? Eu fui esquisita? Eu me comporta de maneira esquisita. Was I weird in the party? Ok? So... Então, é só isso, gente. Simples assim. Presente e passado. Mesma coisa. É a frase da afirmativa. Inverte com o verbo. Só isso. Sujeito e verbo. Nada mais. Se tiverem dúvidas, deixem aí no chat. Beleza. Vamos olhar pro futuro do to be. A gente já vai sair dessa parte mais elementar do verbo. Futuro é o will. Futuro simples com o be. Então, o verbo é o verbo to be. Você tira esse to da mesma maneira que a gente viu na última aula. Então, eu tenho to like. I will like. Sei lá, eu gostarei. To travel. Viajar. I will travel. É só tirar o to. Com o to be não vai ser diferente. Você usa a forma be pra todas as pessoas. Porque o que tá comandando ali é o auxiliar do will que pede esse formato. Então, she will be here when you get home. Ela estará aqui quando você chegar em casa. They will be happy when you call. Eles ficarão felizes, né? Que a melhor tradução é ficarão. Mas eles estarão felizes quando você ligar. Eles vão ficar felizes. E na negativa. She will not be here when you get home. É só acrescentar o not depois do will. Não vai fazer nada com o verbo to be. Ou abreviado. Em vez de will not, eu vou fazer won't. A gente viu isso na última aula. E isso se aplica pro verbo to be também. Então, they won't be happy when you call. Ok? Eles não vão ficar felizes quando você ligar. E ela não vai estar aqui quando você chegar em casa. Beleza? Então, essa é a parte muito simples dele. A apresentação das formas. É assim que ele funciona. E pra fazer perguntas, respostas, afirmações. É simples assim. Não tem segredo. Sujeito. Verbo to be que concorda com aquele sujeito. E o resto da frase que você quer falar. Tá? So, eu estava triste. Ah, eu já sei que eu é I. Eu sei que o passado do to be com o I vai ser was. Então, I was. E triste é sad. I was sad. Pronto. Já fez uma frase. Eu estou ansiosa. Você sabe que eu, I, estou, am, que é o presente. E ansiosa, anxious. I am anxious. Pronto. Já fez outra frase. Então, é assim. É muito simples. Ela está linda. Tem outras maneiras de falar isso? Yes. She looks beautiful. She looks gorgeous. Enfim, existem. Mas é que a gente está focando no to be. Então, she's beautiful. Ela está linda. Ou she is beautiful. She's a beautiful girl. Ela é uma menina linda. Ok? Então, simples assim. Sujeito. Verbo to be que é o verbo de ligação. E aí, a gente tem o predicativo do sujeito. É só isso. O futuro to be going to. É porque a gente viu esse futuro, o futuro imediato na última aula. Quem não assistiu a última aula, vai lá ver. Que eu falei sobre passado, presente e futuro. A diferença entre will e o going to está na última aula. Mas o ponto aqui é que o to be, ele é parte do to be going to. Mas, no caso, enxergue sempre o to be going to como uma estrutura, como se fosse o will. Uma estrutura, uma só, uma peça, que vai entrar na frase. Então, she's going to be... Que, ó. She's going to like... She's going to like you. She's going to travel tomorrow. Tá vendo que entra o verbo ali? Por isso que tem o to be, porque o to be é parte da frase. Ela vai estar aqui quando você chegar em casa. She's going... Que a gente tinha usado a mesma frase aqui, ó. She will be here. She's going to be here. Tanto faz eu falar she's going, ou she's going, ou she's gonna, ok? A gente vai ver ali embaixo nos outros exemplos. O gonna, que é o going to, contraído. She's going to be here when you get home. They're going to be happy when you call. Tá vendo, ó? They are going to be. Então, vai aparecer... They're going to travel next month. They're going to eat this banana. Eles vão comer essa banana. Então, onde entraria outro verbo com o going to, você vai botar o to be, como qualquer outro verbo, tá? Então, não tem segredo. Apesar do to be aparecer ali, não é nada redundante. É parte do processo. Ele vai aparecer de novo por causa da sua frase. Na negativa, eu até destaquei. Não dá pra vocês ver tanto pelo contraste. A palavra tá um pouquinho mais grossa. Mas é só pra vocês verem, ó. Na negativa, she's not going to be here. Por que que eu destaquei o going to? Porque o going to, normalmente, ele vai aparecer na forma gonna. Gonna. É assim que você fala, tá? No dia a dia. Na negativa, no dia a dia, a galera não vai falar, she's not going to be here. Não. She's not gonna be here. É isso que você vai ouvir, ó. She's not gonna be here. She's not gonna be here. Ela não vai estar aqui. She's not gonna be here when you get home. É por isso que a gente tem essa sensação, meu Deus, os caras falam rápido demais. Não. É rápido. É conectado. A gente tá fazendo linking sounds aqui e reduções. Então, o she's not going to be here when you get home, becomes, se torna, she's not gonna be here. Ok? Ou, a minha outra opção pré-negativa é contrair o, agora tá aparecendo aqui pra vocês, é contrair o is cannot, né? So, she isn't going to be here. Ok? She isn't going to be here. Muito importante notar que se eu contrair pra isn't, eu não vou fazer esse gonna, she's not gonna be here. Eu não vou ouço, mãe, she's not going to be here. She's, she, não. A forma mais comum, por isso que eu destaquei ali é, she's not gonna be here. Se eu fosse falar essa frase, o going to, é isso que você vai ouvir. She's not gonna be here tomorrow. Ela não vai estar aqui amanhã. She's not gonna be here when you get home. Esse indestaque, she's not gonna be here, seria a frase, a estrutura mais comum. They're not gonna be happy. They're not gonna be happy. They're not going to be happy. They aren't going to be happy. A mais comum, you're not gonna be happy. Então, pro going to, com o verbo to be, né, pra fazer esse futuro, o mais comum é abreviar o to be com o sujeito e fazer o resto e usar o going to como gonna. Então, they're not gonna be here, she's not gonna be here, you're not gonna like it, tá vendo? And that's how you do it. Ok, vamos lá. Auxiliar de tempos contínuos. Então, essa é outra função do verbo to be. Então, aqui a gente já começou a escalar. A gente já falou dele no presente, no passado, na afirmativa, na negativa, na interrogativa e falamos dele aqui no futuro. Daí agora, como auxiliar de tempos contínuos. She is drinking water. Então, essa é a atitude de pegar uma água aqui e beber. Enquanto eu estava bebendo, se a mãe falar com vocês, fala o que sua professora está fazendo. She is drinking water. Ou abreviado, she's, she's. Se você não quiser falar she is, quebradinho. She's drinking water. Ela está bebendo água. Então, ação e progresso no momento que você está reportando aquilo. Plural, they are drinking water. So, they're drinking water. Na verdade, na fala corrente, o is, you are, nesses contextos aqui, eles não vão ser destacados. Por quê? Porque ele é auxiliar. Verbo auxiliar não é destacado na pronúncia, tá? A não ser que você estiver criando algum tipo de ênfase ou falando bem devagar. Mas, do contrário, ó, she's drinking water. O drinking é o que é o importante. Ele é o main verb. E o to be, ó, ele pode ser chamado de auxiliar ou helping verb. Então, she's drinking water. O drinking e o water é que são as palavras de conteúdo da frase, os content words. Se você não sabe do que eu estou falando, vai para a nossa aula 2 do YouTube e assiste a aula sobre pronúncia, que eu explico content words e function words naquela aula. Então, they are drinking water. She was drinking water. Então, agora, se você for falar do que eu estava fazendo há dois minutos atrás, você vai dizer she was drinking water. Você troca o verbo is pelo was, que é o passado. Eu estava, ela estava bebendo água. No plural, they were drinking water. Então, é uma ação em progresso em um momento passado. Estava rolando essa ação. Ai, I don't know what they're doing now. Eu não sei o que eles estão fazendo agora, but they were watching the movie five minutes ago. Eles estavam assistindo o filme há cinco minutos. Então, enfim. É assim que você vai usar ele como auxiliar de tempos contínuos. Você vai respeitar a regra do I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E colocar o verbo principal com ing. Aqui eu usei só o do drinking, mas pode ser qualquer coisa. She is studying. You are dancing. We are having dinner. Enfim, qualquer verbo que você quiser. É só conjugar o to be do jeito que você aprendeu lá no primeiro slide. Em concordância com o sujeito. E o próximo, o verbo principal com ing e o resto da frase. Beleza. Continuamos aqui com, no caso agora, a Present Perfect Progressive. A gente já teve uma aula. Eu vou dar uma aula pra vocês aí mais pra frente de todos os tempos perfeitos. A gente teve uma especial de Present Perfect, porque ele é muito usado no inglês. E esse aqui é o Present Perfect Progressive. Que ele tá falando de uma ação que começou no passado. Ele é diferente disso aqui. Por isso que eu estou usando a mesma frase. Pra vocês verem a diferença de significado, a semântica. Então, she is drinking water é uma ação que tá ocorrendo agora no momento da fala. Agora, she has been drinking a lot of water recently. É uma coisa que ela... Um evento que tá acontecendo, que começou, sei lá, alguns dias atrás. Porque o tempo não importa. Por isso que eu tô usando o Present Progressive. Mas a duração do ato e o fato que ele tá acontecendo. Então, she has been drinking water. Or, a lot of water recently. Então, ou no plural, they have. Em vez do she has, they have been drinking water. E olha só o que acontece com o verbo to be nesse caso. Ao invés dele ficar... Aí nós temos dois auxiliares. O has e o be. Tá junto, né? Pra fazer a progressive e o verbo principal é o drinking. Então, ao invés dele ficar na forma is drinking, aí vai ficar been drinking. Por causa do to have aí, do Present Perfect Progressive. E essa forma, a gente tinha visto lá no nosso primeiro slide, que ela é o participio passado dele. Então, eu tenho am, is, are, as formas presentes do verbo to be. Was, were, formas de simple past. E o been, que ele é o participio passado. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Ok. So, she has been drinking a lot of water recently. Ela tá bebendo muita água ultimamente. Ela pode estar com diabetes. Ela pode estar com muita sede, desidratada, não sei, enfim. They have been drinking water. Eles têm bebido muita água. She had been drinking a lot of water. Nesse caso aí, a gente tá falando de uma ação que começou no passado, durou por um tempo no passado e já acabou. Esse aqui é o Past Perfect Progressive. Não se preocupa. A aula não é sobre isso hoje. Eu só estou mostrando que ele aparece junto com esses tempos verbais. Esse aí também é o verbo to be com o papel de auxiliar. E é um tempo contínuo. É o Past Perfect Progressive. Então, o verbo to have, ele vai ficar no passado, porque faz parte, né? E aqui, se eu fosse traduzir o pé da letra, eu diria Ah, ela tinha estado bebendo muita água. Ficou horrível essa tradução. Então, no português, a gente diria Ah, ela andou bebendo muita água. A gente usa esse andou bebendo. Normalmente, a nossa estrutura seria essa para o português para descrever essa situação. Então, durante o passado, ela estava com esse hábito. Só que isso daqui, por que é o Past Perfect Progressive? Porque ele é um passado do passado. Tipo, é lá no passado que tinha começado essa ação antes do passado que você está falando e ela está continuando. Toda vez que a gente fala de tempos verbais, você tem que pensar numa linha do tempo. Sempre, sempre, sempre. O dia que eu der a aula dos tempos perfeitos para vocês, eu vou mostrar para vocês em linha reta. Então, quando você usa esse verbo, não é para complicar a vida. É para você conseguir se expressar em que momento dessa linha do tempo a ação estava acontecendo. E a gente vai usar o Past Perfect para quando você quer falar de algo que aconteceu antes do passado ou se durou por um tempo, enquanto outra ação do passado ainda estava acontecendo, aí você vai usar o formato contínuo ou progressive, tá? Então, she had been drinking a lot of water when I walked in. Então, tipo, ela já... O momento que eu caminhei, que é passado, quando eu entrei num lugar, por exemplo, eu entrei na cozinha, when I walked in the kitchen. So, she had been drinking a lot of water when I walked in the kitchen. Então, no momento que eu entrei na cozinha, nesse meu exemplo agora, que não está aqui no slide, eu aumentei ele um pouquinho, só para vocês entenderem o significado, o uso disso. Ela já estava lá na cozinha antes, mais passado ainda do que eu entrar, porque eu ter entrado na cozinha te contando isso já é passado. Mas ela já estava lá muito antes e ela estava fazendo essa ação de beber água enquanto, no momento que eu entrei. Então, não é assim, when I walked in the kitchen, she was drinking water. Ok, qual a diferença? Naquele momento que eu entrei, ela estava ali na minha frente e eu estou reportando isso para você. Nesse caso aqui, é uma ação que antes de eu entrar, ela já estava fazendo isso. So, she had been doing that. She had been drinking a lot of water. E aqui o plural, que não muda nada porque é passado. Então, they had been drinking a lot of water. Mas não estão mais bebendo, but not anymore, tá? They had been doing that, but not anymore. Começou no passado, durou por um tempo no passado e já acabou, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas o que é importante aqui, olha o verbo to be aparecendo no formato particípio passado, porque ele está auxiliando nessa frase que eu tenho três verbos aí, né? É dois helping verbos e um verbo principal. Então, she had been drinking. She has been drinking. Ok. Imperativo. A gente aprende isso na aula de português como dar ordens, né? So, don't worry, be happy. Be bold, be brave, be you. Então, para fazer o imperativo dos verbos, você arranca o to e usa o verbo. Então, love more, ame mais, cante mais, sing more. Então, você pode pegar qualquer verbo, você tira o to dele e pum, tá? Isso não funciona com os modais, né? São os verbos que você pode fazer formados imperativos. Então, você não vai falar assim, can more, pode mais. Não faz o menor sentido isso, tá? E a gente vai ter nossas aulinhas de modais. Mas, basicamente, com o verbo to be, se você quiser dizer seja, que é o imperativo do verbo ser ou estar, é o be. Só isso, be que nem abelha mesmo, então eu tenho lá. Só que ele não é tão longo. Então, eu tenho be bold, be brave, be you, be happy, ok? Só isso. Aqui, só para quem estiver não sabendo, né? Seja feliz, seja corajoso. O bold e o brave, eles meio que são sinônimos, tá? Os dois é meio que seja corajoso, mas o bold é, talvez, um pouco mais forte que brave. É, tipo assim, em frente às coisas, sabe? Então, be bold, be brave e seja você mesmo. Be you. Então, esse é o imperativo. Não tem segredo. Participe o passado do to be, be. Onde que ele aparece? Como a gente viu, ele vai aparecer com tempos perfeitos. Então, no present perfect ele aparece, no present progressive, no past perfect, no past perfect progressive, com os tempos perfeitos. Então, eu estou dando um exemplo aqui do present perfect. Esse primeiro, eu coloquei ali na chavinha it has, para vocês verem. Ah, mas é it's. Mas é que o verbo to have, na terceira pessoa, ele é has. E quando ele é contraído com o sujeito, quando ele é abreviado, ele também é abreviado com apóstrofo s. Como que eu sei que não é o to be e é o to have? Sempre recebi essa pergunta de alunos, sempre, minha vida inteira. Mas como eu sei que o it, o it's, ou x, ou his é o to be e não o to have? Eu sei por causa do que vem na frente. Então, se está vindo o participio passado na frente, eu sei que é o to have. Se não é o participio passado, daí eu sei que é o to be. Então, é por contexto. Então, it's been a long time since I last saw you. Nossa, faz muito tempo. Esse aqui é de fazer tempo. It's been, toda vez que você usa essa estrutura, eu estou usando com long time, é que passou muito tempo. Nossa, it's been a long time since I graduated high school. Desde que eu me formei no ensino médio, putz, faz muito tempo. It's been a long time. Acho que tem até uma música que está vindo na minha cabeça agora. It's been a long time, my friend. Enfim, não vou começar a cantar aqui no YouTube, não. Mas tem uma música que tem essa estrutura. Então, she's been very sad lately. Então, ultimamente, ela está muito triste. Tipo, ela tem demonstrado. Se a gente traduz isso em português, a tradução seria que ela tem andado muito triste. Ela tem andado triste ultimamente. Porque a gente não fala em português, ela tem estado triste. Muito esquisito isso. A gente não conversa assim. Então, she's been very sad lately. É no sentido de estar se sentindo. E a gente vai ter o participio passado. Agora, se não tivesse esse been e tivesse só assim, she's very sad. Primeiro que não ia acabar esse lately. Mas seria ela está muito triste. She's very sad. Aí eu sei que é o to be. Agora, como eu estou vendo esse been, que é um participio passado. Eu sei que aquele abreviado ali não é o to be. Ele é o have. Tá? Que no caso está na terceira pessoa. E aqui, no present perfect, isso vai acontecer com qualquer verbo, né? It's not. She's gotten. She's studied. She's caught. Enfim. She's bought. She's bought a new car. Ela comprou. She has bought a new car. Ela comprou um carro novo. Tá? Ah, Leis, mas traduziu com o passado simples. Vai assistir a aula de present perfect. Que você vai entender por que é assim. Tá bom? Beleza. Participe o passado. I've been. Ele também vai ter esse sentido de viajar. So, I've been to the US before. Eu já estive nos Estados Unidos antes. No sentido, eu já viajei para os Estados Unidos. I went to the US last year. Versus, quando você quer marcar o tempo, né? Você vai usar o verbo go no passado. Então, ele tem meio que essa ideia de viajar, de ir a algum lugar. Quando você vai falar da experiência. E o fato é que importa. Você não está marcando o tempo. E esse I've been é a mesma coisa que I have been. Ok? So, I've, I've, I have. I've been to the US before. Eu abrevio com o sujeito o verbo to have quando nós estamos fazendo tempos perfeitos. Se você estiver falando eu tenho um cachorro, não vai abreviar. A não ser que você estiver usando a estrutura com got. I've got a dog. Eu tenho um cachorro. Porque o have got é a mesma coisa que o have, tá? Ele tem essas variações no inglês. Aí eu posso abreviar. Mas se for o have sozinho, eu tenho um cachorro. I have a dog. Não dá pra falar I've a dog. Tá? Isso aí tá errado. He's never been to your house. E quando eu falo tá errado, não é um crime. Não é, ai meu Deus, tá errado. Não, é porque é muito esquisito. E as pessoas vão ficar na sua cara, tipo assim, quê? Tá? He's never been to your house. Então, ele nunca visitou a sua casa. Ele nunca esteve na sua casa. Percebe? Olha essa ideia do visitar. Ele nunca esteve na sua casa. He's never been to your house. I never went to your house. Eu nunca fui à sua casa. É uma estrutura diferente. E normalmente, ali é só pra dar um detalhe. O fato de que eu nunca fui na sua casa. E o outro é que em nenhum momento da minha vida, da minha história, eu tive a experiência de visitar a sua casa, tá? Essa aqui é a escolha de tempo, não tem certo e errado aqui. E ali, só pra vocês verem, he's never been é a mesma coisa de he has never been. Mas é que como o verbo auxiliar, no caso, to have the present perfect, ele não é content word, ele é function word, porque ele é auxiliar, ele não é pronunciado, então normalmente as pessoas vão mal falar ele. He's never been. He's never been. He's never been. S, S, S. Tá? Ele desaparece na pronúncia. Beleza? Então, esse, o formato participio passado dele, ele aparece muito com o present perfect, mas muito, muito, muito. Com os tempos perfeitos, de maneira geral. Mais exemplos aqui também, no sentido de ser. Your paper's being accepted. O seu paper aqui é no sentido de redação, projeto, é... Ai, minha Deus, como fala isso em português? Lá, 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 lá. Paper, gente, me ajuda que me fugiu a palavra português agora. Mas, enfim, o seu projeto, redação, trabalho, pesquisa, enfim, o paper que você faz. Se chama paper em inglês. So, your paper's being accepted. Your paper was accepted. Eu tenho esses dois formatos verbais. E o to be, quando ele tá com o present perfect, ele vai ficar no formato bean. Se ele for só um passado simples, ah, seu papel foi aceito. Your paper was accepted. Ai, você vai usar o to be no passado. Ai, qual que é a diferença desses dois? Eu posso estar dando a notícia. E daí você tem que ir lá na nossa aula 1 de present perfect para entender que quando você dá notícias em inglês, você usa present perfect. Por isso eu diria, oh my gosh, your paper's being accepted. Agora eu vou contar detalhes sobre algo do passado para alguém. Oh, her paper was accepted yesterday. Ai, eu vou usar simple past. Mas eu não vou dar essa aula hoje porque ela já foi dada lá na nossa aula 1. So, do you need to go to the bathroom or have already been? Nesse sentido, olha, eu tô mostrando pra vocês que ele tá funcionando como o verbo to go pra indicar uma ação de ir que já encerrou. Então, assim, você precisa ir ao banheiro ou você já foi? Esse foi aí seria assim. Or have already been? Você já foi. Have you already been? Tá? Depois vocês podem usar essas frases prontas, tá? Essa é uma dica que eu sempre dou pros meus alunos. Monkey see, monkey do. Use os chunks. Use a técnica das frases prontas pra você usar em outros contextos pra você. Mas aí é quando ele aparece o parcípio dele com os tempos perfeitos, tá? To be no ing form dele. Na forma sendo. Seria o nosso gerúndio no português, né? He's been dramatic. Ele tá sendo dramático. Tá? Tipo, he's been, he's been, been. Nasaliza aqui. Vir a existir. To come into being. Então, se algo vem a existir, that thing comes into being. I don't know. Sorry, guys. I don't know how humans came into being. Eu não sei como os humanos vieram a existir. Tipo, I don't know how this came into being. Ok? No sentido de existir. Como algo veio a existir. Como substantivo, esse being, ele não é só verbo. Ele significa ser, seres. Ele pode ser no plural, né? Beans. Ser humano, ser vivo, seres vivos. Tá? Então, olha os exemplos aqui. A human being is capable of remarkable achievements. Então, um ser humano, em inglês lembra, né? O qualificar, o adjetivo ele inverte, né? Então, que tipo de being que é? É human. Então, eu não vou falar being human. Eu vou falar human being. Então, a human being, um ser humano, é capaz de fazer, né? Efeitos, assim, que chamam muita atenção, né? Remarkable achievements. Human beings are capable of remarkable achievements. Também tenho, um ser humano é capaz de fazer coisas, assim, estrondosas. Mas seres humanos, no plural, é só colocar um S. Beans. Human beings are capable of remarkable achievements. All living beings. Então, todos os seres vivos. Então, eu quero falar seres vivos. Living beings are affected by pollution. Então, todos os seres vivos são afetados por poluição. An alien, um alien, is an outer space. Being é um ser do espaço sideral, né? Do, 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 enfim, do espaço sideral. Seria meio que isso. Eu vou dizer outer space, né? De fora do planeta Terra. Então, é isso. Então, eu tenho também o ing usado. Tanto no formato de verbos, sendo, ou nessa expressão to come into being, ou como substantivo, nesses exemplos aqui em formato. Outros usos. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu olhar um pouquinho os comentários de vocês. O Simple Future é muito legal. Eu gosto, mas é confuso às vezes. Já prepara suas perguntas aí, bandeira, pra tirar todas as dúvidas. É assistindo essas aulas que eu chego à conclusão de que eu ainda não aprendi tal conteúdo completamente. Então, e o que é legal, gente, é porque essas aulas estão pra dar revisão até pra quem já tá mais avançado, tá? Aula top. Ei, obrigada, Marcos. Beleza. Depois, oi, Mari. Um beijo aqui pra minha irmã que tá na aula também. Vai anotando aí. Então, agora vamos falar de outros usos do to be. O to be vai aparecer também pra formar o verbo haver junto com a preposição there. Então, a gente aprende there, there, como lá. Mas se eu falar there to be, é o verbo haver do português, do existir. Então, there are, no presente, many dogs in the shelter. Então, tem a, existem. Aqui no português a gente não fala há muitos cachorros no abrigo. A gente vai falar tem, né? Tem muitos cachorros no abrigo. A gente usa o verbo to have, mas isso não vai acontecer no inglês. No inglês, quando é o ter, no sentido de existir, que existe naquele lugar, a gente vai usar o there are. O there to be, no caso, né? Então, there are many dogs in the shelter. Se fosse no passado, nossa, haviam muitos cachorros no abrigo. There were many dogs in the shelter. No singular, there is one dog in the shelter. Então, tem um cachorro no abrigo. No passado, there was one dog in the shelter. Então, havia um cachorro. Haviam, there were. Havia, there was. Há, there is, e há muitas pessoas... É que a gente não tem, né? Plural singular, mas no inglês vai ter. E aí, eu tenho também o present perfect. There has been many dogs in the shelter. Então, por um longo período, algo que começou no passado e continua no presente. Lembra que o present perfect, ele faz a conexão entre coisas que aconteceram no passado e que estão afetando o presente. Então, em algum momento do passado, começou a chegar muitos cachorros lá no abrigo e os cachorros continuam lá no abrigo. Então, there has been many dogs in the shelter. There has been one dog. There have been, se fosse plural, many dogs in the shelter. Beleza? Então, essa é a diferença. Depois, eu coloco a barrinha do have ali. Então, se é singular, there has been, se é plural, there has been one dog, there have been many dogs. Ok? Só isso. Esse é o uso do verbo haver. Outro uso que eu tenho para o to be, ele vai aparecer na voz passiva. Uh! Eu sei, essa aula é bem intensa. Depois, vocês podem revisar essa aula e usar esse material de apoio. Então, outros momentos vai ser voz passiva. O to be na forma loss were, mais o verbo principal no participio passado. Então, eu tenho lá. E.L. James wrote Fifty Shades of Grey. Então, a E.L. James escreveu o Fifty Shades of Grey, o livro. Fifty Shades of Grey was written by E.L. James. Na minha pronúncia, se você achou estranho, é porque ali naquele duplo T, a gente faz um glottal stop. A gente também teve lá na aula de pronúncia seis pronúncias para a letra T. Uma delas é o glottal stop, que você fala written e você para esse T na sua garganta. Você não pronuncia ele, tá? Então, ele chama glottal stop. Então, Fifty Shades of Grey was written. Então, o Fifty Shades of Grey, os cinquenta tons de cinza, foi escrito. Essa estrutura existe no português da voz passiva. O foco ali é no fato que ele foi escrito e não em quem escreveu. Então, eu tenho voz ativa. A E.L. James escreveu os cinquenta tons de cinza. E na segunda opção, eu tenho a voz passiva. A E.L. James, o Fifty Shades foi escrito pela E.L. James, entendeu? Olha ali o outro exemplo. Dia was acting disrespectfully. Então, a Dia estava agindo de maneira... Estava agindo de maneira desrespeitosa. Então, the disrespectful act... O ato desrespeitoso estava sendo performado, estava sendo agido pela Dia, né? The disrespectful act was being performed by Dia. Então, não é que vocês precisam decorar nada disso, mas só saber que existe. Quando ele aparece assim, ele está aparecendo aí na voz passiva, tá? E quando ele está na voz passiva, ali eu tenho dois exemplos para vocês. Eu tenho a voz passiva só no foi feito, foi escrito, foi lido e também estava sendo. E aí, se for no sendo, ele aparece o was e depois o being junto para poder dar essa estrutura. Ali eu tenho três verbos. No exemplo da voz passiva de cima, eu tenho apenas dois, tá bom? O verbo auxiliar principal, dois auxiliares e um principal. Mas é isso, ele aparece em voz passiva e pode ser também no presente, tá? Que eu coloquei só esses exemplos do passado. Mas você pode falar assim... Ah, my dog is called Chewy. Is called. É chamado, é o nome dele. Normalmente eu diria my dog's name is Chewy. Mas você pode falar... Ah, my dog is called Chewy. My house is called the yellow home. Sei lá, você apelidou sua casa de a casa amarela. Então, ela é chamada de a casa amarela. Enfim. Ai, gente, tem um pernilongo aqui. Ok, vamos lá então. If clauses. A gente vai ter aula aí também de conditional subjuntivo. Não se preocupa, vai ter aula só disso. Mas só para mostrar onde ele aparece. Então, ele aparece no subjuntivo de if clauses, de orações, que tem esse se. O subjuntivo é quando a gente está falando de situações hipotéticas, tá? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque, apesar de a gente ter uma aula aí no futuro específica disso, é para você ver que will I, mas até agora você tinha me falado que I was, she was, he was. O que está acontecendo aqui que é o were? É porque são situações hipotéticas. Quando a gente está falando de situações não reais, aí você vai usar o were para todo mundo. Não tem o was. De acordo com a gramática padrão, não quer dizer que você não vai ouvir falantes nativos no dia a dia falando o was, tá? Porque lembre-se sempre, eu falei isso na aula de pronúncia, língua é terra de ninguém, meu povo. Quando você começa a falar, você é nativo, você faz o que você quiser com a sua língua. Olha o tanto de coisa que não é de acordo com o Aurélio ou com a academia de letras e você fala em português, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Mas, voltando aqui, no subjuntivo eu tenho If I were you, se eu fosse você, I would leave. Se eu fosse você, eu ia embora, tá? Você está arrumando confusão. If I were you, I would leave. Mas eu não sou você. Então, tipo, não tem nunca como eu ser você, tá? É totalmente hipotético. Então, se eu fosse você, eu ia embora. Mas você quer ficar aí? Fique. Então, eu vou usar o were, tá? If she weren't so negative, she would be more successful. Então, se ela não fosse tão negativa, ela seria mais bem-sucedida. Mas ela é negativa. Não tem nada que pode fazer isso. Então, if she weren't so negative, she would be more successful. But she's negative. So, what can I do? Na outra ali. He wouldn't have to work hard. Ele não teria que trabalhar tão arduamente if he were rich. Se ele fosse rico. Mas ele não é rico. Beleza? Então, eu tenho esses usos. Ele vai aparecer sempre no formato were. Não se preocupe com isso hoje. É só pra saber que existe. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas vocês podem tirar suas dúvidas. Outra coisa. Pra conditional. Aí eu vou usar ele no formato que a gente aprendeu mesmo. Why was, you were, he, she, it was, we were, they were. Tá? Daí vai obedecer a regra que a gente aprendeu inicialmente de conjugação. I apologize if I was rude. Então, se eu fui rude, sem educação, eu quero me desculpar. I apologize. Essa frase, ela é muito usada no inglês, tá? Então, tipo, oh my gosh, I apologize if I was rude. If I was late for curfew when I was a teenager, my parents would ground me. My parents grounded me. Então, assim, ó. Se eu me atrasasse pro meu horário que foi combinado com os meus pais, curfew, ao pé da letra, toque de recolher. Mas quando a gente é adolescente, a gente tem horário pra chegar em casa. Isso é chamado de curfew. Então, se eu estivesse late, late, atrasado, né? Passasse do meu toque de recolher quando eu era adolescente, né? Daquela hora combinada. Meus pais me castigavam. Então, essa é uma if clause, mas ela não é subjuntivo. Ela é uma coisa que acontecia de verdade. Então, isso acontecia comigo na minha adolescência. So, if I was late for curfew when I was a teenager, my parents would ground me. Ok, to be, ele também aparece em tag questions. O que que são tag questions? É aquele né que a gente faz em português. Então, olha só. You are late, aren't you? You are not late, are you? Então, você tá atrasada, não tá? You are late, aren't you? Você não tá atrasada, tá? Você não tá atrasada, tá? You are not late, are you? Então, se você tem uma frase na afirmativa, a tag question vai ficar na negativa. Se você tem uma frase na negativa, a tag question vai ficar na afirmativa. O que faz todo sentido, porque é idêntico ao português. Você tá atrasada, não tá? Você não tá atrasada, tá? Tá vendo? É idêntico. She's tired, isn't she? Ela tá cansada, não tá? She isn't tired, is she? Ela não tá cansada, tá? Ó, inverti. They're excited, aren't they? Eles são super animados, não tão? They aren't excited, are they? Eles não tão muito animados, então? Estão? Seria esse. Agora, atenção aqui pro I am. O I am é o seguinte. Quando eu vou fazer a negativa, na linguagem coloquial, no dia a dia, quando... Eu vou usar... Eu não vou usar o am I not. Eu vou usar o aren't I. Ai, nossa, Lais. É só esse caso, tá? Ele é diferentinho ali. Então, eu tô certa, não tô? I am right. O aren't I. Mas, o am I not, que é extenso, ele também é possível. I am right. Am I not? Eu tô certa, não tô? E na linguagem escrita, quando você tá fazendo um paper, né? Um research paper, um essay, você vai usar o am I not. Você não vai usar o aren't I. Mas o aren't I, ele é aceito na linguagem coloquial e na escrita coloquial também. Não é gíria, tá, gente? Mas é que é a linguagem do dia a dia versus uma linguagem mais formal, acadêmica. Porque o am I not, ele soa ou muito formal ou enfático. Uma das duas coisas. Então, I'm not right. Am I? Já pro afirmativo, né? Eu não tô certa, eu tô. Daí, ele já é o com o M normal, é só inverter. So, I'm not right. Am I? Eu não tô certa, eu tô. I'm right. Aren't I? Or, I'm right. Am I not? Ok? Também aparece aqui, ó, no plural e no passado. The boys were wrong, weren't they? Os meninos estavam errados, não estavam? The boys weren't wrong, were they? Mais uma vez, ó lá, negativa, afirmativa, afirmativa, negativa. Your coach was yelling, wasn't she? A sua treinadora tava gritando, não tava? Your coach wasn't yelling, wasn't she? A sua treinadora, a sua personal, sei lá, ela não tava gritando, tava? I was nice, wasn't I? Eu fui super boazinha, não fui? I wasn't nice, wasn't I? There were two girls jumping rope. Tinha duas meninas pulando corda. Were there? Não tinha? É que a gente, de novo, no português vai traduzir como o verbo ter. Mas em inglês, there were, there are, é o verbo haver. Então, haviam duas meninas pulando corda. Mas a gente não fala assim, então eu tô traduzindo como a gente fala. There weren't two girls jumping rope. Were there? Não tinha duas meninas pulando corda. Tinha? Ok? Ok. You were late, aren't you? You're not late, are you? She's tired, isn't she? She isn't tired. Is she? Ó, mesma coisa. Você tá atrasada, não tá? Peraí, eu voltei aqui o negócio. Ah! E agora, bom, é isso. E agora vamos falar, então, dos memes. Ok. Porque aparece muito no Instagram. Eu roubei esses no Google, mas sempre tem no Instagram. Então, a gente tem duas críticas aqui, né? Girls on Instagram, be like. Look at my new shoes. Então, tá criticando aquelas blogueiras, mulheres, enfim, que, ai, vai mostrar o sapato, mas tem que arrebitar a rabeta por algum motivo. Quer arrebitar sua rabeta? Arrebite, tá, gente? Não é isso. Não tô aqui pra julgar ninguém. Mas aqui é o meme, essa piada. É isso. Só, ai, as meninas no Instagram ficam tipo, esse be like. A tradução dele é como, ficam tipo, são tipo, ai, olha só uma sapata nova, com a bunda lá em cima. Ou aqueles, olha esse exercício de agachamento. Tudo que você vê é a bunda da pessoa. Tipo, ela não faz de lado. Ela faz com a bunda bem arreganhada, virada pra câmera. Eu vejo isso muito no meu Explore. Então, essa que é a piada desse meme. E os memes aparecem muito com esse be like. Olha o outro ali, ó. Boys be like. Os meninos, os homens vão ser tipo, ai, pra carregar a mulher de 60 quilos, né, pra brown, tipo, brown, ele carrega numa boa. Agora, pra carregar um bujão de 30, que é metade do peso. Ai, meu Deus, que peso, tô morrendo. Então, é uma piadinha também que é uma questão aí de prioridades. Mas por que que eu trouxe esses memes pra vocês? Só pra vocês verem essa estrutura do be like. Então, girls on Instagram, be like. Boys be like. Ok? Esse be like, ficam tipo, é tipo, são tipo. Esse like é funcionando como o nosso tipo do português. E o be fica meio que adaptando essa tradução, dependendo do contexto. Então, ai, os meninos são tipo, ai, 60 quilos, mulherão, carrego. Um bujão, não. Ou meninos no Instagram ficam tipo, ai, não saiu meu sapato novo. Uh, e na verdade elas tão querendo mostrar a bunda. Ou ganhar muitos likes pro sapato novo, né? Mas é isso, gente. Então, cobrimos todas as bases do verbo to be. Holy macaroni. Essa aula foi muito intensa, muita gramática. Quero olhar agora se vocês têm alguma pergunta, já deixa aí no chat. E a nossa próxima aula vai ser em reported speech. Tem muito conteúdo pra cobrir. Vai vir muita coisa legal aqui no YouTube, tá? A nossa próxima aula, então, ela vai ser sobre como você reportar algo que alguém te contou, né? Basicamente, ah, ai, eu tô indo pra aula do YouTube. Ah, a Laís falou que ela está indo pra aula do YouTube. Seu reported speech é disso que a gente vai falar semana que vem, das estruturas e tudo mais. Vai ter aula de conditional, vai ter aula de todos os tempos perfeitos. Vai ter aula de como melhorar a escrita. Ixi, vem muita aula por aí, então, participem sempre, 20 horas horário de Brasília, toda quarta, tá? Quero saber agora se vocês têm dúvidas. Thank you so much for being here. E quem tá assistindo em casa, gravado, é isso aqui. Acabou por aqui. Ou você pode ficar assistindo as dúvidas da galera. Se rolar alguma dúvida aí, e deixe as suas nos comentários. Beleza? Deixa eu só contar aqui. Vou olhar as dúvidas de vocês. Hoje eu vim com o meu cabelo naturel pra dar essa aula pra vocês. É isso aí. Eu falei, tem um pessoal que é fã. Olha! A Ginger tá aqui, Thaís Junger. Ela é participadora de todas as Hump Day Lives do nosso Instagram. Ela tá aqui na aula. Hello! Valesca, linda. Sempre tá nas aulas. Vou voltar aos comentários tudo do começo. E aí, bandeira, me fala. Demons in your brain. Conseguiu agora absorver mais o verbo to be? Como é que tá sendo isso pra você? Deixa eu ver aqui. Aí depois foi muitas coisas de vocês falando que não estavam me ouvindo. Ai, gente. É o auge eu com esse microfone, viu? Mas era um problema na conexão ali. O amor. A minha equipe técnica maravilhosa veio aqui e arrumou. Mas, uhul! Beleza, então. Então, a gente falou disso. Depois eu vou consertar os slides pra inserir as abreviações. Abreviações do presente do verbo to be pra vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Aula top. Muito bom. Que bom que vocês gostaram. O que vocês mais gostaram? Fala aí nos comentários pra mim. Quem sobreviveu até o final dessa aula super intensa? Você manda muito bem. Thank you, dona Mariana. Giovana, nossa, muito bom. Aline, adorei. Top. Thank you pelo feedback. O que vocês mais gostaram? Fala aí. O que foi de diferente? Principalmente porque eu tô vendo alguns dos meus alunos aqui, que eu sei que eles são mais avançados. Mas a ideia dessa aula... Já vou olhar aqui um pouquinho pro Instagram também, pra entender o pessoal que assistiu no Instagram. Mas venha pro YouTube, gente, que aqui tem slides. Aí vocês conseguem me ver de frente, eu não vou ficar olhando meu cacho duplo. Mas deixa eu ver aqui. Assistir essa live, dizer que não tem nenhuma dúvida, é uma mentira das grandes. O bandeira ser ótimo. O conteúdo do Tio Bia é bem extenso, e eu estou aprendendo sozinha há um tempo já, e eu nunca tinha chegado nesses conteúdos. Então cola aí por quê? Porque hoje eu falei tudo sobre o verbo Tio Bia, todas as situações que ele aparece e tudo mais. Só que essas situações vão aparecer em outras aulas, mas daí o foco não é no Tio Bia, mas é naquela estrutura em si. Então a gente vai ter aula de subjuntivo e condicional, a gente vai ter aula de outros tempos perfeitos. Então, não se apavore, mas mais, na verdade, essa aula é para mostrar o quão rico é esse verbo e quantos significados ele pode ter dentro de contextos. Ele pode ser o verbo ir, um significado de viajar, um significado de ficar, de estar, de visitar. Enfim, ele tem muitos significados que vai variando por contexto. Então, a gente fala em ser ou estar, mas, de novo, depende do contexto. Porque na hora de entender no português, como as estruturas do inglês são diferentes, então, aí muda. Larissa e Lário, amei! A Lária é minha aluna. Lário, quem mais você gostou da aula? Qual foi seu ponto de uhul? Teacher, a gente só acha que conhece o Tio B. Se esse o verbo tobe, eu gostei de ver que eu ainda não aprendi nem a metade do início. Ai, vocês são muito engraçados. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o Instagram tem dúvidas. Já que a gente está no plantão de dúvidas aqui, estou vendo a galera entrou em peso aqui na live, muitas pessoas na live. Agora nós temos menos pessoas assistindo. Alcione, cadê tu aqui no YouTube, Alcione? Pessoal, acho que não tem dúvidas, porque ninguém mandou pergunta ali, não. Oi, irmãzinha! Mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Põe extenso nisso. A Renata, ai meu Deus, lá encerranca o nosso couro desse jeito. Socorro! Então, mas na verdade a ideia aqui não é apavorar vocês, mas é só mostrar o quão rico é e o quão simples é a estrutura dele. A estrutura de passado, presente e futuro do verbo to be, ela é fundamental para comunicação, porque ele é um verbo de ligação e a gente usa muito ser e estar o tempo todo na nossa fala. E isso vai acontecer no inglês, só que daí o importante é a gente saber o quê? Que é simples. Tem uma afirmativa, para pergunta eu inverto, e para negativa é só inserir o not. E aí eu tenho as opções de contração, contraction. É muito simples, não tem enrosco. Para o presente eu vou ter as variações am, is, and are. Para o passado é só was e were, participa é bem, e genúndio é bem. E that's it. Eu vou pegar o conteúdo lá no Telegram para revisar, mas a aula foi ótima. Yeeey! Eu conhecia, mas tinha coisa que eu nem lembrava. E tá vendo? Por isso que eu falo, a Thaís, gente, ela é fluente em inglês, ela mora aqui nos Estados Unidos, o marido dela é americano, ela tá falando inglês o tempo todo e o inglês dela é lindíssimo. Mas ela é um bom exemplo, que quando eu trago esses conteúdos, mesmo você tendo o inglês avançado, o inglês fluente, sempre tem coisa para revisar, para relembrar, para falar, putz, é verdade, nossa, é assim, nossa, falava isso errado. Então, por isso, a ideia dessas aulas é sempre trazer meio que essa compreensão inteiriça do funcionamento de cada uma dessas partes. Nem todas as aulas são de gramáticas, algumas são mais funcionais, mas eu acho que é muito importante trazer a gramática com meio que esse ar mais fresco, com esse... Eu tô, tá vindo muitas palavras no inglês na minha boca, por isso que eu fico enrolando pra falar, with this new take, like this new, under this new perspective, sob uma perspectiva diferente. Então, essa é uma coisa que, aliás, eu vou me abrir com vocês rapidamente aqui nessa live. Eu, depois de morar tanto tempo nos Estados Unidos e falar inglês no meu dia a dia e realmente trazer a imersão pra minha vida, eu tenho muita dificuldade de me expressar 100% em português, mas muita, muita, muita. O meu cérebro fica brigando, os neurônios ali, o tic-tac fica loucão, porque aqui, com o meu esposo, apesar dele ser brasileiro, e muita gente não sabe disso, porque ele tem cara de gringo, né? A gente fala inglês e português misturado. Então, eu tenho esse hábito, eu tenho o hábito de falar português e inglês misturado com ele, e fora vários outros termos, eu vou fazer um news pra vocês darem risada de vários outros termos que a gente aportuguesou do inglês, e a comunidade brasileira conversa dessa maneira. Então, pra eu conseguir falar português 100% e apropriadamente, eu estou, assim, suando o sovaco, gente. Tá pingando aqui, entendeu? Pingando gravemente, porque pra mim é bem difícil mesmo. Chega atrasada, mas ainda tá valendo. Adriana, não tem problema que você chegou atrasada, você pode assistir a aula, porque ela ficará salva aqui no YouTube. Ainda fico confusa pra usar no participio passado, mas essa aula ajudou muito. Então, Lari, mas você vai usar o participio passado normalmente com os tempos perfeitos, né? Então, she's being very dedicated. Ela tem sido, esse sido, a do E do I do é o participio passado, ela tem sido muito dedicada. She's being very dedicated to school. She's being very devoted to church. Ela tá sendo muito devotada à igreja. Enfim, ele vai aparecer com os tempos perfeitos. Então, uma vez que você entende o tempo perfeito, daí você vai usar ele no participio passado, tá? Fico até encabulada com esse eloginho. Mas é verdade, Thaís, né? A gente tá aqui pra falar verdades. Fazer um diário do seu dia ajuda, porque aí você usa o verbo no passado, pratica o presente e o futuro? Sim, Tom! E essa é uma maneira de você praticar, inclusive, a escrita. Muito bom você ter levantado essa bola. Você poder fazer, inclusive, é uma maneira, se você fizer todo dia, você vai ficar cansado. Então, a não ser que você tá no pique, eu não recomendo fazer todo dia. Mas você tirar pra fazer um diário do seu dia em inglês, vai até te dar, te chamar atenção pra estruturas que você não sabe. Porque você vai falar, pô, como é que eu falo isso aqui em inglês? E aí você vai ter que correr atrás de pesquisar. Pode usar o Google Tractor pra te ajudar. Enfim, existem recursos, mas você vai ter que correr atrás. Outra coisa é que vai te chamar atenção pra estruturas que você não conhece, palavras que você não conhece. Então, vamos dizer que você quer falar sobre uma meeting, uma reunião. Olha lá, eu já falei meeting, né? Você quer falar sobre uma reunião, mas você não sabe que reunião é meeting. E aí? Vai chorar? Não, vai procurar no dicionário. Então, é muito legal, sim. E você vai começar a se deparar, vai sentir as necessidades. Onde estão os buracos? Que a gente chama em inglês de gaps, né? Onde é que estão os buracos que eu preciso fechar pro meu inglês ficar mais fluente e mais proficiente? Mônica, antes tarde do que nunca. Oh, better late than ever. Cheguei. Muito bom, Mônica. Depois assiste essa aula aí no detalhe, que tem muito conteúdo, tá? Detalhe também pra quem tá em casa, quer praticar pronúncia. Eu sempre indico a Elsa pra vocês. Embaixo de todos os vídeos dessas lives, eu tenho deixado os links pra baixar gratuitamente ou pra fazer assinatura com até 85% de desconto. Tanto faz, tá? Por que que eu falo pra baixar esse app? Porque, sim, ele tem um monte de feature legal. Meus alunos, aliás, são assinantes desse app. Meus alunos do curso e tal. Mas ele tem um dicionário, que na versão gratuita também tem, que é fantástico. O dicionário deles você pode digitar tanto palavra quanto frase pra você treinar a pronúncia. Ele te corrige, te dá feedback. Ele deixa você acessar o Youglish pra ver variação de pronúncia de outras pessoas falando. Enfim, é incrível. É muito completo. E fora que antes das liçõezinhas, ele também é atrelado ao canal do English with Rachel, que eu gosto muito, que é uma professora americana que dá muita aula de pronúncia no YouTube. E ela tá lá, ela é embutida no app também. Enfim, é muito legal, gente. É muito legal. E eu sempre deixo os links aqui pra vocês embaixo. Então, terminou. Em qualquer live, todos os meus vídeos do YouTube recente, eles estão com os links pra vocês baixarem. Porque eu acho que, tipo, quem não tem com quem praticar, esse é o caminho, assim. Ajuda muito, muito. E até quem tem, né? Pra melhorar a pronúncia. Bom, mais alguma dúvida? Estamos aqui já há mais de uma hora. Deixa eu ver aqui. Tudo bem que os primeiros 10 minutos dessa live foi o caos, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem um delayzinho, por isso que eu tô esperando. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí pra mim. Aqui só me falaram oi, mas não deixaram dúvidas. Só esperando. E se vocês não tiverem, então, eu vou encerrar a live de hoje e vocês podem assistir. Então, essa já é a nossa aula 6. Nós já temos outras aulas. Todas essas aulas são completas com material de apoio disponibilizado dentro do Telegram. Beleza? Então, vocês podem baixar esses slides lá gratuitamente. Assistir a aula de novo. Porque, claro, os slides sem aula não fazem tanto sentido. Mas, mesmo assim, é bom porque você pode imprimir em casa, fazer anotação. se você estiver estudando e assistir a aula de novo. E aí, você não precisa ficar se matando depois. Enfim, tá bom? Pode focar na aula mesmo. Qual o nome desse canal sobre pronúncia? Ah, eu vou colocar aqui. É English with Rachel. Gosto muito dela. Mas os vídeos são 100% em inglês. Então, pra iniciante, fica mais difícil de acompanhar. E também tem o English with Kim. Não, acho que é Rachel's English, gente. Desculpa. Eu acho que o canal dela é Rachel's English. Eu que tô panguando. Procura os dois, vocês vão achar. Porque ela é bem famosa. Ela é antiga no YouTube também. E o outro que eu gosto é o English with Kim. With Kim. Eu pronunciando que nem meu nariz, né? English with Kim é o outro aqui. Boa noite pra todos. Vou indo, estou morrendo de sono. See you next class. Next class, então, reported speech. Boa noite, bandeira. Boa noite, galera. Então, se vocês não têm mais dúvidas. E eu vejo vocês quarta que vem. Tchau. E aí E aí E aí E aí